Bom dia, galera! Vamos lá para mais uma aulinha aqui de pontes e grandes estruturas. Então, hoje a gente vai para a nossa nona aula aqui de pontes, né? E a gente vai avançando, então, com o nosso conteúdo. A gente só recapitulando o que a gente estava vendo. Na última aula, a gente viu toda a parte do início do dimensionamento ali para a parte de protendido. Então, a gente revisou bastante, a gente viu bastante da parte da teoria ali. A gente viu as principais equações que a gente vai precisar estar utilizando e tudo mais para dentro desse nosso sistema, né? Para a gente conseguir estar otimizando esses nossos processos. E agora, então, a gente vai avançar com relação a isso. A gente vai continuando com esse nosso assunto, partindo agora para a parte de cálculo propriamente dito. Então, a gente vai dimensionar a nossa ponte novamente e agora tratando com o concreto protendido. Então, vou fazer hoje uma revisão bem rapidinha com relação aos conteúdos da semana passada, porque eles são bem importantes para a gente estar utilizando hoje. Então, eles fazem parte do conteúdo de hoje ainda, pois que eu vou fazer essa revisãozinha para ficar fresco ali na memória para a gente estar utilizando. E aí, então, a gente vai indo já para a parte ali do dimensionamento de hoje, né? Que é uma aula bem... não complicada, mas ela tem várias equações que a gente não está tão acostumado a estar utilizando. Então, por exemplo, a parte de concreto armado, a gente já está bem acostumado, né? A gente lida com ela várias vezes ao longo do curso de graduação, por exemplo. Então, a gente acaba acostumando um pouquinho com o sistema de cálculo ali para o concreto armado. Mas concreto protendido, geralmente a gente acaba vendo ali somente em uma das disciplinas, né? em alguma outra disciplina ali. Então, aqui a gente vai revisar com um pouquinho mais de calma. São equações diferentes, tem sisteminhas ali diferentes, mas vocês vão ver que não tem nada ali muito difícil ali para a gente estar fazendo. A gente vai fazer o dimensionamento aqui principalmente de uma viga, porque vai ser o principal item protendido que a gente vai estar utilizando, né? Nessa nossa configuração, geralmente os pilares, essas coisas a gente acaba não fazendo com proteção. Nem as lajes, né? Principalmente as ligas, então a gente vai cuidar bastante desses detalhes aqui quando a gente estiver fazendo essa nossa análise. Então, vamos lá. Vou só recapitular um pouquinho, né? Que a gente estava vendo lá com relação ao concreto protendido na última aula. Então, a gente estava vendo lá que existem várias configurações que a gente pode estar fazendo com relação ao concreto protendido. A gente viu lá que existe, por exemplo, concreto protendido que pode ser pré-tracionado, pode ser pós-tracionado com aderência posterior, então que ele vai ficar fixo ali junto com o concreto, e pode ser pós-tracionado também sem aderência posterior. Então que ele pode ficar ali deslizando praticamente ali dentro do nosso concreto. Ele não vai estar fixado ali dentro do concreto. E quais que são as diferenças com relação a isso? Quais são os principais pontos que a gente pode estar avaliando com relação à execução desses nossos serviços? O principal ponto é que ele vai ter diferenças. A gente vai poder fazer considerações diferentes quando a gente estiver tratando dos tipos de cobrimento que a gente vai estar utilizando. E por que que a gente pode fazer isso, né? Por que que a gente pode estar idealizando ali tipos de proteção ambiental diferentes? Porque como a gente pensa, né? Como vamos avaliar para o concreto protendido pré-tracionado. O que que vai acontecer? A gente vai estar aderindo ele, a gente vai estar conectando ele direto com o concreto. Afinal, né? A gente vai jogar o nosso concreto já exatamente por cima ali das nossas cordoalhas. Então a gente vai estar lançando ele, né? De uma maneira ali que a gente vai estar interligando diretamente. A gente não vai ter nenhuma camada adicional ali, que seriam as nossas bainhas, por exemplo, né? Protegendo as nossas cordoalhas. Então nesse sentido a gente pode ter algum quesito ali um pouco mais agressivo, né? Atuando sobre essa nossa estrutura. Quando a gente pensa ali no pós-tracionado, tanto faz com a aderência ou não, posterior, né? A gente está pensando ali na proteção externa dele com uma bainha, né? A gente está pensando na proteção dele ali com um envoltório que vai estar auxiliando também, não só nessa questão da aderência, mas também nessa questão ali de envolvendo, né? A penetração, por exemplo, das agentes agressivos que vai conseguir estar chegando ali na nossa armadura. Então esses são aspectos que a gente precisa estar avaliando, esses são aspectos, né? Que a gente precisa estar pensando ali quando vai fazer o nosso dimensionamento. E lá na última aula a gente já começou a ver alguma questão com relação a isso. A gente viu lá que existem três hipóteses principais, né? Que a gente estava avaliando. Quais que seriam essas hipóteses? A primeira delas seria ali a proteção completa, a proteção total, né? Que a gente vai estar observando também. A proteção completa vai estar significando o quê? Que a gente vai estar fazendo o tensionamento das nossas cordoalhas ali até anular, até ficar no zero ali a tensão de tração atuante na nossa estrutura. Então a gente vai compensar 100% daquele esforço que estaria sendo realizado ali sobre a nossa estrutura. Por que isso é importante? Porque a gente vai estar evitando processos como, por exemplo, fissuração, né? Que podem estar acontecendo ali dentro desse nosso sisteminha. Então é bem legal a gente pensar nesse conceito para a gente conseguir avaliar quando que a gente vai estar utilizando esse tipo de sistema. A gente vai ver daqui a pouquinho como funciona, mas já fica com isso na cabeça. Outro critério seria ali a proteção parcial, né? Na verdade é proteção limitada primeiro. Para a proteção limitada a gente vai estipular o quanto de tração eu quero ter disponível ainda. Não ter disponível, mas o quanto de tração eu acho aceitável ter dentro desse meu sistema, né? O quanto que eu considero que está ok de estar ali dentro desse meu sisteminha para a gente ir conseguindo fazer esse dimensionamento. Quando que eu vou estar pensando nesse tipo de situação? Quando eu tiver um nível de fissuração que seja aceitável, né? Quando eu tiver ali com o deslocamento, né? Já que eu já vou ter um pouquinho de tração acontecendo. Quando eu tiver essa micro fissuração ali, principalmente na parte inferior da minha viga, vai ser aceitável. Consigo delimitar o tanto que eu quero ali, que eu aceito ter de fissuração dentro desse meu sistema. Beleza? E o último critério, a última hipótese que a gente vai estar verificando seria ali a proteção parcial. Então, na proteção parcial, eu vou inserir apenas um certo percentual ali de proteção, né? Que vai com certeza estar reduzindo o esforço de tração total que estaria atuando ali sobre a minha estrutura, mas ele não está nem próximo do zerar. Eu ainda vou continuar com o esforço de tração significativo atuando dentro dessa minha estrutura. Então, vai ficar um pouquinho diferente, né? Tem esses critérios ali que a gente tem que estar observando para identificar quando que eu vou estar utilizando cada um desses três critérios. Quando que eu vou considerar, né? Cada uma dessas observações. E esse é um dos pontos que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje. A gente viu também que existem lá diferentes tipos de aço, né? Que a gente vai estar utilizando. Então, tem diferentes pontos de análise ali que a gente vai estar fazendo também. É bem importante que a gente pense nesse sentido, porque vai fazer uma análise ali um pouco mais rigorosa dependendo do tipo de aço que eu vou estar selecionando. A gente viu lá que existem as corduárias, né? Ah, CP175RB, CP190RB ou RN. A gente vai ver hoje mais especificamente, né? O que que significam esses números, o que que significam essas siglas que a gente vai estar utilizando ali também. Então, dentro desse conceito, a gente vai ver as alterações, e são alterações relativamente significativas, né? Que a gente vai poder estar analisando, que a gente vai poder estar avaliando. Então, hoje a gente vai finalizar a aula ali com o dimensionamento completo, né? Dessa nossa estrutura. Não vou deixar exercício hoje, eu deixei já semana passada, né? Deixar vocês descansarem um pouquinho essa semana. Mas vamos avançando, então, partindo desses princípios. Eu estou testando uma câmera nova, então, se ficar estranho, vocês me avisam. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Agora sim. Beleza. Aqui são os meus contatos, né? Acho que já está todo mundo acostumado. Mas vamos retomando, então, agora, da onde a gente parou lá na nossa última aula. Então, a gente estava vendo, né? Os quesitos ali principais responsáveis pela análise, né? Que a gente vai estar fazendo. Então, lembra lá que a gente fez toda aquela parte do dimensionamento para encontrar os momentos fletores lá e tudo mais que a gente viu. Era basicamente o conteúdo do nosso primeiro bimestre, que foi cobrado lá na primeira avaliação que a gente fez. E agora, então, partindo para a nossa segunda avaliação, a gente vai entrar em algumas coisas um pouco diferentes. A gente vai entrar no dimensionamento de concreto armado, que a gente viu ali na penúltima aula. E a gente vai entrar no dimensionamento aqui para o concreto protendido, que a gente vai ver na aula de hoje. E depois disso, a gente vai entrar também ali em três tópicos principais, que são portos, aeroportos e barragens. Então, são três itens ali que a gente vai estar vendo além disso. Tem alguma parte de cálculo ali, principalmente em portos. A parte de dimensionamento ali, por exemplo, para verificação de embarcações e tudo mais. Barragens tem uma parte bem bacana. Eu gosto bastante, né? Eu me especializei ali na parte de barragens, então é bem legal. A gente vai trabalhar ali, vou passar alguns trabalhinhos para finalizar a nossa nota com relação a esses outros três itens, porque eles são mais diversos. Então, a gente vai estar trabalhando com três pontos. Então, vamos fazer os dois trabalhinhos restantes dentro desse contexto. E a gente vai levando assim até o final da nossa matéria. Então, na avaliação, será cobrado basicamente esses itens, que seriam o dimensionamento do concreto armado, dimensionamento do protendido, barragens, portos e aeroportos. Professor, você vai cobrar o dimensionamento completo da ponte, por exemplo, de concreto armado e protendido? Completo não, mas eu vou cobrar fragmentos basicamente desse sisteminha para a gente estar fazendo essa avaliação. Então, por exemplo, o que eu vou tentar propor? Eu ainda não sei direito como eu vou fazer isso, mas, por exemplo, como a nossa turma é pequena, cada aluno vai fazer uma parte do dimensionamento. Eu vou modificar um valor ali para cada aluno estar fazendo o cálculo ali bem certinho. Vocês vão ver que... Vocês já viram, na verdade, que essa parte ali do dimensionamento é bem mais tranquila do que a gente viu lá no primeiro bimestre, né? Mas a gente vai fazendo desse jeito. Galera, é inclusive um ponto. Eu sei que não tem ninguém assistindo a aula agora, não tem problema com relação a isso, mas não deixem de estar estudando, beleza? Vejam o vídeo, façam os exercícios, né? Porque senão depois fica difícil ali de estar fazendo as outras atividades. Então, ah, o professor não passou trabalho nessa semana, mas tenta refazer o exercício que foi passado na sala, tenta modificar os valores ali um pouquinho, né? Caso você queira refazer, fala, ah, professor, eu não quero só refazer o exercício que foi passado em sala. Conversa comigo, eu passo uma listinha para vocês ali. Eu tenho essa lista, eu só não passo, né? Para não sobrecarregar vocês. Mas quem quiser, pode ficar à vontade aí para perguntar, eu passo os exercícios, beleza? A gente resolve algum deles na próxima aula. Tira dúvidas, né? Então, vamos trabalhar nessa maneira. Só não deixem de estar estudando, né? Porque senão fica complicado, a matéria não é tão fácil assim, né? A gente tem os conteúdos ali que acabam sendo acumulados nessa nossa disciplina. Vocês vão ver hoje que a parte do cálculo do pretendido, ela também demanda um pouquinho mais de esforço ali, ela também é um pouquinho mais carregada, né? Assim como a gente viu ali para o concreto armado. Só que aqui ela puxa ainda um pouquinho mais, porque a gente está vendo um item basicamente novo, né? Ela não é tão o concreto armado, o pretendido, né? Como eu estava comentando, não é tão comum assim para a gente estar utilizando. Então, tenta estudar ali, vai revisando, fazendo bem certinho, né? O cronograma ali que vocês já estão utilizando desde o comecinho do nosso bimestre. Pega o horário ali que vocês delimitaram para estar estudando e manda ver. Então, o ponto que a gente tinha parado lá na nossa última aula foi aqui. No tal do módulo de resistência à flexão em torno do eixo do momento fletor. O que que vem a significar isso? Eu vou chamar ele de W. Por quê? Porque é mais fácil, né? Se eu for ficar chamando ali de módulo de resistência à flexão em torno do eixo do momento fletor com relação a um dos pontos que a gente vai estar avaliando, vai ficar muito difícil. Então, eu vou chamar de W que a gente já vai entendendo do que eu estou falando. O que vai significar isso, né? O que é esse W ali que a gente vai estar avaliando? Ele vai ser basicamente uma relação que a gente vai estar observando com relação ao eixo do momento de inércia que a gente vai estar encontrando. Então, com o centro de gravidade, na verdade, que a gente vai estar avaliando ali com relação aos limites, tanto superior quanto inferior, que a gente vai estar analisando. Então, esse valor vai dar um valor para a gente em duplicidade. a gente vai encontrar o valor superior e o valor inferior. E por que vai estar acontecendo isso? Por que a gente consegue observar essas duas variações aqui dentro desse nosso valorzinho do W? Porque vamos pensar, né? O momento de inércia... Vamos desenhar aqui uma viga retangularzinha, só para a gente ter exemplo. O momento de inércia que a gente vai estar avaliando é o mesmo para essa seção, né? Então, não existe aqui superior ou inferior, ele vai variar, por exemplo, se a gente estivesse desenhando isso aqui deitadinho, aí mudaria o momento de inércia. Mas não é isso aqui que a gente vai estar analisando, não é essa verificação que a gente está fazendo. Nessa peça aqui, o momento de inércia, tanto aqui para a parte superior quanto inferior, é exatamente o mesmo, né? Não varia cálculo com relação a isso. Mas o que significa nessa relação que eu vou estar fazendo? O que significa esse Y aqui? O Y vai ser a diferença que eu vou ter aqui com relação ao centro de gravidade até a direção aqui, até o local, né? Da aplicação, o limite superior e o limite inferior. Então, para eu calcular, por exemplo, WS, o que vai acontecer? Vai ser o W superior. Eu vou pegar a distância até o limite mais superior possível, ou até a fibra mais superior possível daquele elemento que a gente vai estar analisando. Então, eu vou pegar, basicamente, essa distânciazinha aqui, né? Esse aqui seria o meu, o YS, né? Que eu vou estar avaliando aqui nessa direção em cima. E a gente vai ter também aqui a direção inferior, né? Aqui a gente vai ter o YI, né? Que a gente vai estar avaliando também que vai ser a outra posição. E você vai avaliar, tá, professor, mas aqui na viga retangular, eles têm, basicamente, a mesma distância, né? A mesma dimensão que a gente vai estar observando aqui para os dois pontos. Aqui tudo bem, né? Só que quando a gente vai pensando, por exemplo, em uma viga T, vou tentar desenhar aqui uma viga T, o que vai acontecer? O nosso centro de gravidade vai estar mais ou menos aqui, né? Porque a mesa aqui da viga, ela acaba puxando bastante o centro de gravidade para próximo dela. Aí, o que vai acontecer? Se o nosso YS aqui vai ser bem menorzinho do que o YI, né? Que a gente vai estar observando aqui embaixo. Então, a gente vai ter valores diferentes aqui de modo da resistência à flexão em torno do eixo do momento fletor. Então, tem que fazer essas análises, né? Tem que estar considerando esses coeficientes ali que a gente vai estar observando ao longo do nosso desenvolvimento. Então, é importante a gente ver, né? Quando que eu vou estar considerando? Quando que eu preciso fazer essa análise ali um pouco mais criteriosa? No caso, ali, quando a gente tiver principalmente diferentes... Quando a gente tiver o centro de gravidade, né? Deslocado do meio da nossa peça. Então, quando a gente tiver, por exemplo, alguma coisa, como no caso a mesa aqui, puxando ele um pouquinho mais para cima, né? Vocês lembram lá dos cálculos que a gente faz, né? Para encontrar lá a resistência dos materiais. Então, a gente vai pegar essa área, vai levar ao cubo ali, daí ele vai somar com essa parte aqui de baixo, vai encontrar a relação entre os dois. Por isso que ele acaba elevando ali um pouquinho esse nosso parâmetro. Vamos lá, então. Então, agora a gente já viu, né? A gente tinha parado ali naquele ponto. E agora a gente vai ver, então, as três hipóteses principais que a gente vai estar avaliando dentro dessas nossas considerações. Essas análises, essas hipóteses, elas são importantes para a gente entender qual vai ser a análise que eu vou estar fazendo, qual vai ser o principal ponto de verificação que eu vou precisar estar encontrando ali para a gente conseguir fazer o dimensionamento ideal da nossa estrutura. E é importante a gente saber disso, porque para a gente conhecer isso, né? É importante a gente saber lá as diferenças entre os classes de proteção. Então, se vai ser uma proteção com pré-tração, com pós-tração, se vai ser com pós-tração com aderência, se vai ser pós-tração sem aderência. Então, tem essas análises de que a gente vai estar fazendo. Isso aqui vai estar relacionado também com a classe de agressividade, né? Como eu estava comentando com vocês, de acordo com a classe de agressividade que a gente vai estar analisando, ele vai estar avaliando também. Por exemplo, aqui na proteção completa, que vai ser a primeira hipótese que a gente vai estar avaliando. Nesse caso de proteção, nesse tipo de proteção aqui, a gente vai estar considerando sempre a realização ali da eliminação, né? Basicamente ali das tensões de tração que podem estar sendo exercidas sobre a nossa peça para fazer uma compensação. Então, a gente vai fazer duas verificações principais nessa situação aqui para eliminar as tessuras que podem estar acontecendo. E a gente vai fazer isso quando a gente estiver trabalhando com uma peça sujeita a esforços de pré-tração que estiver alocada em classes de agressividade 3 ou 4, que são classes de agressividade bastante rigorosas. Então, elas são bem específicas ali para a gente, né? Elas são bem danosas para a nossa estrutura. E por que a gente vai estar fazendo isso? Porque lembra, né? Que eu estava comentando que a gente não tem aquela camada adicional ali, por exemplo, da bainha, né? Para a gente estar inserindo dentro da nossa estrutura. A gente não tem aquela película a mais que a gente estaria inserindo ali. A gente está em contato direto do concreto junto com a nossa armadura ali, com a armadura protendida, né? Que a gente vai estar dimensionando. Então, essa primeira hipótese, a proteção completa, a gente vai realizar principalmente quando a gente estiver trabalhando ali com esforços, com elementos pré-tracionados e a gente vai colocando esses nossos elementos ali em um ambiente com classe de agressividade 3 ou 4. Lembra lá, né? Dos coeficientes dos itens, né? De proteção que a gente está avaliando. Então, a proteção vai estar relacionada ali com a aplicação, por exemplo, é... Falei errado? A classe de agressividade, né? Vai estar relacionada com o ambiente em que a gente vai estar posicionando esses nossos elementos. Então, se eu estou colocando num campo quando eu não tenho a presença de agentes agressivos, praticamente nula, né? Não é que eu não tenha, mas é praticamente nula. Não tenho também a aplicação ali de um ambiente industrial, não tenho fumaça vindo nem nada sobre os meus elementos. A probabilidade de acontecer algum dano para a minha estrutura é muito pequena. Então, eu não tenho praticamente nada agressivo ali acontecendo. Diferente, por exemplo, de um ambiente industrial, que a gente teria ali uma classe 3, por exemplo. O campo seria a classe 1, né? Que seria a parte mais branda possível. E o ambiente industrial, que seria a nossa classe 3. O que vai acontecer? Eu tenho, então, indústrias, por exemplo, jogando, né? Materiais ali, gás carbônico, outros agentes ali, pela própria fumaça, né? Que podem estar gerando algum dano para a minha estrutura. Então, é uma classe bem mais agressiva. E a gente vai ter as piores condições possíveis ali em ambientes marinhos, né? Onde a água do mar vai estar jogando agentes agressivos direto no concreto, que vão estar exercendo algum tipo de problema. Que podem, né? Posteriormente, estar exercendo algum tipo de problema ali sobre o meu sistema. Então, a gente vai fazer essas considerações e a gente vai estar fazendo essas nossas análises ali para estar encontrando a classe de agressividade em que o nosso item vai estar inserido. Depois que a gente vai fazer isso, a gente vem aqui, por exemplo, ah, eu sei que a ponta eu vou estar colocando ali e ela vai estar posicionada sobre a água do mar. E eu vou estar fazendo pré-tração ali para ela, né? Para estar trabalhando. Então, eu vou considerar a hipótese aqui da proteção completa para a gente estar analisando. E para eu conseguir utilizar essa minha hipótese, que é essa primeira hipótese da proteção completa, eu vou precisar fazer duas verificações principais. Então, a gente vai fazer duas verificações para a proteção completa, para a proteção limitada, e a proteção parcial a gente vai fazer uma verificação apenas. Então, eu tenho que obedecer os critérios, né? No caso, da proteção completa dessas duas verificações. Eu tenho que fazer essas duas análises ali para eu estar de acordo com a utilização adequada que a gente vai estar propondo. E o que essas verificações vão estar falando para a gente, então? Essas verificações vão estar mostrando ali para a gente que a gente vai fazer inicialmente ali para encontrar o momento fletor atuante, que nesse caso aqui seria o momento fletor que a gente vai estar utilizando para fazer o dimensionamento, a gente vai ter que utilizar uma combinação de raras ações ou de ações raras que vão estar atuando sobre a nossa estrutura. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer evitar ao máximo a formação, né? De fissuras dentro desse nosso sistema. Então, se for pensar, a gente vai estar pegando o critério, um dos critérios mais rigorosos possíveis, né? Que é de combinações raras de ações que quase nunca vão estar acontecendo. Porque se acontecer, né? Mesmo essas condições raríssimas que podem estar vindo a acontecer, a gente ainda não vai ter fissuração. Então, a gente vai estar basicamente pegando a pior situação possível, que é quase impossível de estar acontecendo para se caso algum dia acontecer, mesmo assim, não vai estar acontecendo fissuração dentro desse nosso sistema. Então, por isso que para fazer essa combinação rara de ações aqui, a gente vai pegar o carregamento máximo de momento fator aqui relativo às cargas permanentes, né? Que vai ser o nosso MGzinho lá. A gente já viu, a gente já utilizou ele para fazer o dimensionamento do concreto armado, somado com 100% das cargas variáveis. Então, se lembram lá que as cargas variáveis, elas não necessariamente precisam estar atuando no nosso sistema o tempo todo. Lembra que elas podem atuar aqui, ao longo da nossa ponte, elas podem atuar só nesse pedacinho, ou podem atuar só nesse outro pedacinho, ou podem atuar só nesse outro pedacinho, só aqui, ou pode estar carregada inteira também. As ações variáveis, elas são literalmente variáveis, elas não precisam estar posicionadas 100% do tempo ali com 100% da carga em todos os lugares, elas podem estar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá. Então, a gente vai fazer essa análise aqui para combinações raras, considerando que ela vai estar ali atuando na carga de agregamento máximo, na atuação máxima dela, para a gente ver, então, se mesmo nessas condições a nossa ponte vai estar resistindo ainda a esse processo de fissuração. Então, a primeira análise que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar considerando essas hipóteses aqui, para a gente ter atendido esses critérios que a gente vai estar estabelecendo. Então, para essas combinações raras, o que a gente vai fazer é somar o momento fletor aqui das cargas permanentes somado aqui com o momento fletor das cargas móveis, que são valores que a gente já obteve, a gente chegou neles partindo daqueles dimensionamentos que a gente fez lá no primeiro bimestre. Então, a gente chegaria só nesses valores para estar utilizando aqui para os nossos dimensionamentos. Então, aqui, momento fletor das cargas permanentes, momento fletor das cargas variáveis. E a gente vai encontrar então aqui o nosso momento solicitante das combinações raras para o estado limite de serviço. Por que para o estado limite de serviço? Porque a gente quer chegar antes das fissuras. Lembra que lá no estado limite último a gente trabalha no estado de 2 e o estado de 2 a gente já trabalha com a fissuração da parte tracionada do concreto. A gente não quer chegar nesse estado. A gente quer chegar aqui antes no estado limite de serviço que é uma condição um pouquinho mais branda. A gente não quer chegar naquele extremo que seria ali a nossa consideração principal do estado limite último. Beleza? E isso aqui também eu vou estar considerando que eu vou precisar fazer uma análise em que a tensão que eu vou estar aplicando tem que ser menor do que a tensão de tração na flexão do meu concreto. Por quê? Porque se ela for maior se for superior a resistência de tração na flexão do meu concreto eu vou estar fissurando. Então é uma análise simples que a gente vai estar fazendo aqui pensando principalmente nas fibras inferiores aqui do meu concreto se a tensão for superior ao quanto o meu concreto vai resistir lembra que ele vai estar recebendo as cargas verticais vai fazer compressão aqui em cima e tração lá embaixo se essa tração aqui se a tensão de tração for superior vai acabar separando o meu concreto ele não vai conseguir resistir porque vai ser literalmente maior do que a resistência então a gente vai ter que atender a essas condições aqui. E como que a gente vai fazer para atender essas condições? a gente vai aplicar essa equação aqui então nessa equação aqui a gente vai estar fazendo a verificação da resistência aqui atração na flexão do meu concreto então para chegar nesse valor aqui de resistência atração da flexão do concreto a gente tem duas considerações que podem estar sendo feitas se a gente estiver utilizando ali um concreto uma viga por exemplo com seção retangular a gente vai utilizar essa equação aqui 0,315 que multiplica o FCK elevado a 2 terços ah professor voltou a citar o do FCK elevado a 2 terços voltou e ele não vai sair tão cedo ele sempre vai estar sendo utilizado ali para o nosso concreto porque é uma verificação bem simples que a gente consegue estar analisando beleza encontrei aqui para uma seção retangular só de 0,315 vezes FCK elevado a 2 terços beleza bem simplesinho e a gente consegue o nosso valor e agora se a gente estiver trabalhando com uma seção T ou alguma outra seção que não é uma seção retangular simples por exemplo o que eu vou estar utilizando a gente vai encontrar a resistência tração do concreto na flexão partindo dessa equação aqui 0,252 vezes FCK elevado a 2 terços esse valor essa equação na verdade a gente pode estar utilizando tanto para vigas em T quanto para outras vigas que a gente não conhece exatamente a sua seção que a gente não sabe exatamente como vai estar encontrando aquele valor então percebam que aqui a gente está multiplicando por um coeficiente menor do que para a seção retangular isso significa que a gente vai ter uma resistência menor do que a seção retangular que a gente teria aqui então quanto menor for esse valor que a gente estiver utilizando mais a favor da segurança eu vou estar utilizando então se eu não tiver por exemplo se eu não souber ah é uma seção vazada ali por exemplo então um buraco aqui no meio é uma seção meio torta uma seção em L o que eu vou estar fazendo vou utilizar essa equação para estar encontrando o valor da resistência a tração para essas seções ah professor mas isso é uma aproximação realmente é uma aproximação então o ideal é que vocês encontrem nessa equação para cada formato mas não encontrou pode utilizar essa aqui não vai trazer grandes problemas o que mais que a gente pode fazer para estar a favor da segurança professor eu ainda não estou seguro aqui de estar utilizando 0252 o que eu posso fazer utilizar 02 então quanto mais você reduzir esse valor aqui mais a favor da segurança você vai estar então ah não estou confiante com isso aqui usa um valor um pouquinho menor então vai fazendo essas considerações até você estar ali seguro do que você vai estar fazendo idealmente encontra o valor correto para a seção mas não encontrou vai adaptando ali de acordo com o que você vai conseguir estar observando beleza o que mais que a gente vai conseguir de consideração que a gente precisa estar fazendo ali de análise a gente vai encontrar agora a força final de protenção que a gente vai estar aplicando aqui seria aquela força basicamente que a gente teria disponível ali de protenção das nossas cordoalhas para a gente estar aplicando é o quanto eu vou estar colocando no meu equipamento lá por exemplo quanto eu vou estar dimensionando no meu equipamento para estar puxando a minha estrutura ainda não ainda essa aqui não é a força a gente vai ver que existem perdas ali que são que devem ser consideradas ao longo do caminho mas essa aqui vai ser a força atuante ali no nosso sistema pelo menos a força que a gente precisa para estar atuando no nosso sistema e como que a gente vai chegar nesse valor basicamente a gente vai dividir aqui o momento flutor solicitante para combinações raras dividido pelo W que a gente acabou de encontrar subtraindo aqui da resistência a tração na flexão do nosso concreto porque a gente precisa que a tensão seja menor do que esse valor isso vai ser importante daqui a pouquinho na próxima análise que a gente vai fazer dividido por 1 sobre a área do concreto a seção transversal que a gente vai estar utilizando mais a excentricidade dividido pelo W ah professor voltou essa tal da excentricidade voltou né vocês lembram que a gente viu ali na última aula bem no finalzinho da aula que a gente vai fazer uma consideração para a excentricidade por quê? vamos pegar aqui uma seção retangular para ficar mais fácil de a gente analisar lembra que a pretensão a gente vai colocar basicamente aqui embaixo a gente coloca ali na parte tracionada da nossa viga só que a gente quer transferir esse esforço de pretensão aqui para o centro de gravidade para a gente fazer a consideração de momento fletor a gente quer fazer análise ali né para ver se o momento fletor vai estar sendo compensado lembra que tinha até os gráficos ali mostrando né que a gente quer fazer essa compensação para conseguir a verificação completa então o que vai acontecer a gente vai multiplicar essa carga aqui de proteção essa força de proteção por essa excentricidade que é basicamente a distância né do centro de gravidade aqui que eu vou ter deixa eu até colocar aqui do centro de gravidade até o ponto de aplicação dessa força então a gente vai ter aqui a geração de um momento fletor para fazer essa compensação a gente multiplica basicamente a carga para a excentricidade e a excentricidade vai ser essa distância do centro de gravidade até o centro de aplicação da força que a gente vai estar utilizando ali para fazer o nosso dimensionamento então essas são as observações que a gente vai estar realizando ali para fazer essa nossa configuração né para fazer essa análise aqui da força final de proteção que a gente vai estar utilizando para o nosso dimensionamento então vamos lá agora a gente vai aqui para a segunda verificação ainda dentro dessa primeira hipótese que a gente vai estar avaliando que seria ali a nossa hipótese da proteção completa que a gente vai estar utilizando nessa análise aqui nessa verificação que a gente vai estar realizando a gente tem outro critério para estar dimensionando a gente vai querer que a gente vai fazer essa verificação na verdade considerando ali que quando a gente estiver aplicando os nossos carregamentos quando a gente estiver executando ali os nossos esforços de proteção a gente vai ter ainda pelo efeito de descompressão então quando a gente tiver ali basicamente a corduária que a gente vai estar tracionando quando ela estiver sofrendo os efeitos de progressão do tempo ela vai estar sofrendo um efeito de descompressão e ainda a gente vai ter ali com relação a isso algum tipo de tração possivelmente atuante ali dentro desse nosso sistema então a gente ainda vai ter alguma verificação para a gente estar fazendo alguma consideração que a gente precisa estar fazendo ainda para estar atuando ali da maneira correta dentro desse nosso sistema tentando ainda evitar a formação de fissuras a gente não quer nessa configuração aqui já que a gente vai ter a classe de agressividade mais rigorosa possível com a condição de pré-tração que é a mais crítica possível também para o nosso sisteminha de proteção lembra que para a proteção a gente tem que cuidar mais ainda com relação aos agentes agressivos do que a gente fazia lá para o concreto armado que já é bem importante então a gente vai fazer essa análise aqui para editar ao máximo a formação desses esforços ali que podem resultar numa fissuração por isso que a gente vai fazer essa segunda verificação aqui só que agora a gente vai estar considerando apenas uma combinação de frequente de ações então a gente não vai estar considerando as situações mais raras possíveis aqui a gente vai estar considerando umas ações que podem ser frequentes que elas podem acontecer volta e meia basicamente a cada período de tempo elas podem estar sendo repetidas em cima da nossa estrutura e como que a gente vai estar fazendo isso para encontrar então o momento fletor solicitante de cálculo aqui para combinações frequentes que vai ser no nosso CF aqui a gente vai considerar 100% das cargas permanentes porque elas estão atuando ali o tempo todo não tem como a gente reduzir esses carregamentos mas as nossas cargas variáveis elas podem estar oscilando elas podem não sendo aplicadas ali com 100% do carregamento o tempo inteiro então a gente vai pegar essas cargas variáveis multiplicar elas por um coeficiente por um fator de redução aqui que vai ser o nosso PSI 1 PSI 1 vai ser aquele mesmo fator que a gente vê lá para concreto armado que a gente vê para estruturas de madeira para estruturas de aço então a gente pode consultar na tabela que é bem parecida a gente vai consultar aqui na meia 1.18 que vai estar mostrando para a gente esse coeficiente mas é daquela mesma maneira a gente vai encontrar o tipo de esforço que vai estar sendo solicitado e daí fazer a verificação no caso aqui para a gente como a gente está trabalhando com pontes a gente só tem dois valores esses valores aqui do PSI 1 vão ser 0,5 para pontes rodoviárias e 0,1 para pontes ferroviárias então fica bem mais simples para a gente estar utilizando bem mais fácil essa consideração que a gente vai estar fazendo aqui então basicamente o que eu vou fazer para encontrar as combinações frequentes vou somar aqui o momento fator das cargas permanentes mais o momento fator das cargas variáveis multiplicado por 0,5 ou por 0,1 dependendo da ponta que eu vou estar dimensionando dependendo da análise que eu vou estar fazendo para aquele sisteminha então é bem mais tranquilo não precisa ficar encontrando lá os valores específicos para cada item outra coisa que a gente vai ter que considerar aqui agora é que a tensão que a gente vai estar verificando vai ter que ser inferior a 0 porque a gente vai estar considerando os cálculos aqui da descompressão que vai estar acontecendo então o que a gente quer é que é uma condição um pouquinho diferente daquilo que a gente viu ali no item anterior na verificação anterior por que a gente vai estar fazendo isso porque a gente está fazendo uma análise agora com relação às combinações frequentes para estar evitando para estar considerando essa descompressão que vai estar acontecendo ali com relação às corduárias que a gente vai estar utilizando então a gente vai ter ainda algum esforço residual ali atuando dentro dessa nossa estrutura isso vai implicar em o que para a gente basicamente e a gente vai usar essa equação agora aqui professor, mas essa equação é bem diferente daquela outra ali que a gente estava vendo é bem diferente em partes porque a gente pode também transformar ela ali naquela mesma maneira vou escrever aqui do ladinho como que ela vai ficar então P infinito que vai ser a nossa força de proteção final vai ser igual ao que ao momento atuante aqui com relação às cargas às combinações frequentes dividido por W tudo isso aqui dividido por agora 1 sobre A mais a excentricidade sobre W deixa eu ver se não esqueci de nada não, é isso mesmo beleza professor você falou que não esqueceu de nada mas cadê a resistência a tração na flexão aqui do nosso concreto aqui a gente não utiliza lembra que eu comentei que seria importante essa análise desse valor aqui na próxima verificação exatamente porque aqui a gente está subtraindo do nosso do nosso da resistência da tração na flexão do concreto porque aqui nessa equação a gente teria que ter o valor maior aqui essa verificação maior do que o nosso FCTF aqui como a gente tem a tensão tem que ser menor do que zero a gente vai estar utilizando o zero aqui no lugar dele agora então a análise é um pouquinho diferente se a gente fosse diminuir algum valor aqui seria o valor de zero então a gente nem precisa estar colocando esse valor aqui só para ficar parecido aqui a nossa equação mas agora a gente vai estar diminuindo de zero então não precisa estar considerando essa análise a gente não precisaria estar encontrando ali o valor do FCTF obviamente a gente vai encontrar porque tem que fazer as duas verificações mas só para essa verificação não precisaria estar encontrando então a gente pode transformar basicamente essa equação nessa daqui é a mesma coisa então deixa eu até circular ela aqui para a gente poder estar utilizando para ficar um pouco mais fácil o nosso dimensionamento beleza o que a gente vai ter com relação então a essa verificação a gente sabe que a gente vai estar utilizando ela para a condição mais rigorosa possível a gente vai estar reconsiderando que a gente vai ter ainda a permanência do esforço de compressão atuante no nosso concreto a gente vai ter esse esforço relativo a descompressão ainda acontecendo dentro desse nosso sistema porque a gente quer evitar ao máximo o acontecimento de fissuras a gente não quer que surja fissura de jeito nenhum porque a gente está em um ambiente muito agressivo e a gente está com um sistema de pré-tração ainda atuando aqui nessa nossa região então a gente vai fazer todas as considerações todas as análises beleza o que a gente vai fazer agora agora a gente vai para a segunda hipótese de verificação que seria a nossa protensão limitada na protensão limitada o que vai acontecer a gente vai estar assumindo que existe a possibilidade de estar acontecendo algum tipo de fissuração a gente vai assumir que a gente pode aceitar um pouquinho dessa fissuração acontecendo porque a gente vai estar controlando apenas a tensão de tração que a gente vai estar que pode estar sendo aplicada no nosso sistema a gente não vai chegar a anular completamente ela a gente vai delimitar um valor ali que a gente acha aceitável que a gente pode estar utilizando e a gente vai fazer o dimensionamento partindo desse princípio então o que a gente vai acontecer já que a gente pode aceitar algum tipo de fissuração acontecendo na nossa estrutura a gente vai utilizar então essa protensão limitada quando a gente vai trabalhando com esforços com um tipo de protensão de pré-tração quando a gente vai trabalhando somente quando a gente for colocar esse elemento em um ambiente de classe de agressividade ambiental 2 então aqui não é mais 3 e 4 para pré-tração vai ser o classe de agressividade ambiental 2 ou quando a gente vai trabalhando com pré-tensão de pós-tração de classe de agressividade 3 ou 4 então lembra que na pós-tração a gente tem a bainha que vai estar ajudando ainda a proteger um pouquinho então a gente pode considerar fazer o cálculo partindo do princípio que vai estar utilizando a proteção limitada que a gente não precisa ser tão rigoroso assim como na proteção completa então aqui a gente vai utilizar critérios um pouquinho mais brandos do nosso cálculo porque a gente tem algum tipo de proteção a mais ou porque a gente está em um ambiente de classe de agressividade ambiental um pouco menos rigorosa que seria aqui quase um intermediário na verdade a proteção limitada é uma proteção intermediária que a gente pode estar realizando para as nossas pontes então vamos lá vamos ver o que a gente vai estar fazendo com relação a isso a gente vai fazer aqui também duas verificações como eu comentei com vocês só na proteção parcial que é a última que a gente vai estar vendo que a gente pode fazer só uma verificação aqui a gente vai fazer duas do mesmo jeito e como que a gente vai estar fazendo então essas análises o que a gente precisa estar considerando para fazer essas nossas análises a gente vai considerar aqui para a proteção limitada a gente vai fazer a primeira análise considerando também agora as combinações frequentes de ações que vão estar atuando sobre a nossa estrutura então da mesma maneira que a gente viu ali para o concreto para as combinações frequentes no caso da concreto para a atenção completa acaba confundindo essas palavras tem muito termo parecido a língua acaba enroscando mas como a gente viu aqui na segunda verificação da primeira hipótese aqui a gente também vai estar considerando combinações frequentes só que agora a gente vai estar atento porque a gente vai poder ter algum tipo de tração resultando ainda dentro do nosso concreto ainda a gente pode ter algum tipo de esforço sendo aplicado para que a gente tenha uma limitação apenas das fissuras então como eu comentei com vocês lá no comecinho a gente vai ter um limite possível ali de fissurações que a gente vai poder estar observando dentro desse nosso sistema e para fazer isso então a gente vai usar a mesma equaçãozinha lá vai considerar aqui as cargas permanentes o momento fator relativo às cargas permanentes somado com o momento fator relativo às cargas variáveis que vai estar multiplicado pelo psi 1 que vai ser 0,5 para pontes rodoviárias ou 0,1 para pontes ferroviárias da mesma maneira o cálculo aqui é exatamente igual só que aqui muda um pouquinho aqui nessa verificação a gente não queria fissuração então a tensão tinha que ser inferior a 0 nesse caso aqui aqui a gente já está aceitando um pouquinho então não confundo são casos e casos ah professor mas aqui a tensão também tinha que ser menor do que o FCTF beleza só que aqui a gente está trabalhando com combinações frequentes então isola os casos são análises diferentes que a gente vai estar fazendo então aqui embora a gente seja utilizando combinações frequentes na segunda hipótese a gente vai admitir que a tensão tem que ser menor do que a resistência a tração na flexão do nosso concreto então a análise é um pouquinho diferente tem que cuidar tem que observar com bastante critério esses detalhes vocês estão vendo já que está começando uma quantidade de detalhes bem grande para estar observando então faz com cuidado estuda direitinho para ver esses itens para não se confundir depois beleza o que a gente vai fazer com isso é aplicar naquela nossa equação que a gente já estava vendo então aqui na equação da força de proteção final que a gente vai estar observando que é o P infinito basicamente o símbolo infinito o que a gente vai estar fazendo momento solicitante de cálculo aqui para combinações frequentes dessa combinação aqui dividido pelo W que vai estar subtraindo agora não é zero agora a gente está subtraindo de novo o FCTF que é a resistência a tração na flexão do nosso concreto dividido por 1 sobre a área mais a centricidade sobre o W então agora é essa equação que a gente vai estar utilizando aqui para fazer essa nossa verificação não confunda com o primeiro caso não confunda com a primeira hipótese a gente já modificou está na segunda hipótese agora onde a gente vai estar utilizando somente para elementos que estão pré-tracionados na classe de agressividade ambiental 2 ou pós-tracionados na classe de agressividade 3 ou 4 e a segunda verificação que a gente vai estar fazendo agora a gente vai estar utilizando combinações quase permanentes de ações então uma situação aqui um pouco mais é é diferente na verdade essa verificação que a gente vai estar fazendo porque para combinações quase permanentizações a gente não utiliza mais o xi1 na nossa equação a gente vai estar utilizando agora um outro fator de redução que é o nosso xi2 que vai estar relacionado ali com as cargas acidentais que podem estar atuantes ali sobre a nossa estrutura que vai estar relacionado então com o tipo de carga na verdade que a gente vai estar posicionando ali sobre a nossa estrutura então aqui agora a gente vai estar considerando que essa combinação ela sempre vai estar mantendo ali algum tipo de compressão quando a gente estiver posicionando o nosso carregamento então sempre que a gente fizer o somatório de esforços lá ainda vai estar sobrando um pouquinho de compressão ali sobre a nossa estrutura então a gente vai fazer a análise partindo desse princípio aqui a gente vai fazer essa verificação bem completa para a gente identificar quando que a gente vai ter a ocorrência dessas ações aqui e se vai ser suficiente para a gente estar dentro aqui da nossa segunda hipótese limitando a quantidade possível de fissurações que vai estar surgindo dentro desse nosso sistema para isso então a gente vai considerar aqui momento solicitante de cálculo para combinações quase permanentes somando os momentos estruturais das cargas permanentes que isso aqui não muda ele sempre vai estar ali 100% somado com o X2 agora multiplicado pelo momento das cargas variáveis o que é esse X2? no caso aqui para os tipos de cargas que a gente vai estar avaliando vai ser igual a 0,3 para outras situações como por exemplo para concreto armado a gente vê que na tabela lá tem várias análises que a gente precisa fazer mas para as ações que a gente tem em pontos aqui que são ações variáveis localizadas ou distribuídas pode usar o 0,3 mais simples para a gente beleza e agora então o que a gente vai fazer e claro aqui a gente vai aplicar depois ali nessa equaçãozinha aqui só reduzindo a gente vai ter aqui em vez do FCTF a gente vai estar trabalhando aqui com a tensão menor que 0 então tira ali o FCTF e coloca 0 mesma equaçãozinha se repete ali para todos os casos e agora então a gente vai estar trabalhando aqui com a terceira hipótese em que a gente vai ter uma quantidade de compressão sendo colocada no nosso concreto que não é suficiente ali para estar tratando toda a tensão de tração que vai estar solicitando então a gente vai estar buscando reduzir basicamente a tensão de tração ali no nosso concreto e com isso pode estar acontecendo fissuração então parecido ali com a proteção limitada aqui pode estar acontecendo fissuração também e nesse caso então aqui para proteção parcial a gente vai utilizar somente quando tiver pré-tração em classe de agressividade ambiental 1 então a condição mais branda possível só numa fazenda por exemplo ou quando a gente vai trabalhando também com a pós-tração classe de agressividade 1 ou 2 que são as situações mais tranquilas possíveis praticamente não tem possibilidade de estar acontecendo degradação ali no nosso concreto e para isso a gente vai fazer somente uma verificação que vai ser realizada com uma combinação frequente de ações para que a gente consiga estar limitando o surgimento das nossas fissuras então a gente vai encontrar aqui o momento fator para combinações frequentes que vai ser o momento fator das combinações permanentes mais psi 1 vezes a combinação é o momento fator das combinações dos momentos fletores das cargas variáveis então a gente vai fazer essa análise e vai encontrar nesses valores aqui vai colocar ali na mesma equação nessa equação ali embaixo considerando os limites que a gente vai estar observando só que aqui a gente vai ter que fazer uma outra consideração também levando em conta o limite de fissuração então aqui as fissuras características que a gente vai conseguir estar observando para a proteção parcial a gente vai chamar de WK aqui Wzinho característico o K de característico e essas fissuras tem que ser todas inferiores aqui a 0,2 milímetros então a gente vai estar observando o potencial de fissuração que pode estar acontecendo para estar limitando esses nossos carregamentos ali de acordo com o que for necessário e para fazer isso para a gente conseguir fazer todas essas análises encontrar lá a nossa força de proteção máxima final que a gente vai estar utilizando a gente precisa entender como que vai estar acontecendo isso por que a gente precisa estar fazendo essa análise porque a gente vai ter ali ao longo da utilização ao longo da aplicação da proteção desse nosso sistema a gente pode ter perdas que vão estar relacionadas com o próprio posicionamento do nosso material então a gente pode estar admitindo ali que ao longo da utilização do nosso sistema a gente pode ter perdas que vão estar influenciando ali o quanto de carga final eu vou ter da minha estrutura então quando eu estiver aplicando por exemplo um carregamento quando eu estiver fazendo o tensionamento da minha estrutura o que vai acontecer? eu vou ter perdas que vão estar relacionadas com o próprio posicionamento do equipamento eu vou ter perdas ali que vão estar relacionadas por exemplo com a com a fixação das cunhas que vão estar prendendo as minhas corduárias então só nesses processos básicos eu já vou ter algum tipo de perda da pretensão final da pretensão inicial que eu estava colocando ali no meu equipamento e isso a gente vai estar considerando então a gente vai levar em conta essas perdas que a gente vai chamar de imediatas que vão estar relacionadas ali com a perda já inicial já quando a gente tirar do equipamento que vai estar acontecendo sobre as nossas corduárias que a gente vai estar utilizando isso é bem importante de a gente fazer porque se não se a gente pensa ah não não vou ter perda se eu não considerar por exemplo essas perdas eu vou fazer o tensionamento e quando eu tirar eu vou ter uma tensão inferior àquela ali que eu projetei a gente não pode fazer isso a gente tem que fazer o valor bem certinho que a gente vai estar utilizando e a gente vai ter também as perdas progressivas vocês lembram que no comecinho do nosso semestre eu comentei com vocês que a gente tem ao longo da utilização das nossas estruturas a gente pode ir perdendo para a tensão pela própria movimentação pela retração pela fluência do concreto então a gente vai tendo alterações ali ao longo do tempo acomodação dos próprios itens da estrutura e com isso as corduagens elas podem perder um pouquinho de tensão então elas vão acabando ficando um pouquinho mais frouxas ali dentro do nosso concreto por exemplo e isso não é bom para a gente porque a gente vai ter ali então pode ter uma proteção inferior àquela necessária para estar resistindo a nossa estrutura então por isso a gente vai ter que considerar também essas perdas que vão acontecendo ao longo do tempo a gente vai delimitar limites ali para que a gente consiga estar fazendo uma compensação desses valores e como que a gente vai fazer isso então para encontrar aqui a força de proteção final que é o que realmente vai estar atuando na nossa estrutura que é o valor que a gente encontrou ali por aqueles métodos que a gente acabou de ver pelas verificações que a gente acabou de ver a gente vai considerar então a proteção inicial que é o quanto eu vou estar colocando na máquina por exemplo e vou estar reduzindo aqui das perdas que a gente vai estar analisando então a quantidade de perda que eu vou ter com relação às perdas imediatas e às perdas progressivas a gente pode reescrever basicamente essa equação dessa maneira aqui também pode fazer essa análise dessa maneira onde a gente vai estar considerando aqui para calcular a proteção inicial para eu saber o quanto que eu preciso estar colocando na minha máquina vou considerar aqui então a proteção a força final de proteção dividido por 1 menos as perdas que eu vou estar avaliando beleza e quanto que são essas perdas geralmente é que cada uma das perdas da imediata e a progressiva vão ficar em torno de 10% cada uma então a média de perdas vai ser de 20% mas aí vai variar claro de acordo com o equipamento se eu já sei ah esse equipamento e essa equipe aqui consegue uma perda imediata de 5% só então é menos que 10% posso considerar ou esse tipo de utilização aqui eu vou perder ao longo do tempo no máximo 8% então posso estar fazendo essa verificação também mas a média vai ficar em torno de 20% de perdas vai depender do projetista e da capacidade que a gente vai ter de tentar prever esses esforços que vão estar acontecendo ali então aqui depois que a gente encontra essa proteção a força de proteção inicial que vai estar atuando na nossa estrutura e depois que a gente delimita a tensão que a gente vai ter atuante que a gente precisa ter atuando no nosso sistema a gente pode aqui estar encontrando a área de proteção ou seja a área de corduárias que a gente vai precisar estar inserindo na nossa estrutura então essa área ela vai ser importante para a gente encontrar o quanto quantas corduárias o quanto a grossura a espessura dessas corduárias que eu vou precisar estar utilizando dentro desse meu sistema para compor a minha estrutura completa isso vai ser bem importante para a gente estar promovendo essa nossa análise porque a gente vai delimitar aqui o quanto que eu vou estar utilizando de material só do aço o concreto a gente já fez a análise um pouquinho diferente beleza e agora então o que a gente vai ter com relação a isso agora a gente vai entrar já na parte do dimensionamento mais especificamente então aqui a gente já vai entrar na parte do dimensionamento das nossas armaduras a gente estava vendo até agora ainda os esforços a gente ainda estava trabalhando ali como menos fator só meio que convertendo ele para os parâmetros mais utilizáveis para a gente agora a gente vai trabalhar então aqui com o quanto da armadura por exemplo eu vou precisar estar dimensionando para essa minha estrutura e como que a gente vai fazer isso? a gente vai precisar considerar que o aço mesmo o aço de proteção ele tem limitações então ele tem limitações ali por exemplo com relação ao seu escoamento ele tem limitações com relação ali a sua a sua ruptura e com isso então a gente vai precisar verificar qual o tipo de aço que eu vou estar escolhendo para estar utilizando na minha estrutura que obedeça ainda que seja dentro dos limites que vão ser propostos pela nossa NBR 6118 então sim aqui ainda quem trabalha com essa questão do concreto protendido com as corduárias os limites dela vai ser ainda a nossa NBR 6118 que é a norma mãe que a gente vai estar utilizando para fazer o nosso dimensionamento e ela vai estar propondo para a gente diferentes condições de tensão que vão estar sendo aplicadas de acordo com o tipo de aço que eu vou estar utilizando vai estar mostrando para a gente também diferenças se eu estiver utilizando uma armadura pré-tracionada ou se for pós-tracionada as condições também de tensionamento da pós-tracionada se for engraxada ou se for fixa na nossa estrutura então tem condições que eu preciso estar observando e aqui eu tirei eu recortei um pedacinho da norma para a gente estar observando mas o livro de vocês foi bonzinho a autora do livro de vocês foi boazinho e propôs para a gente essa tabelinha aqui que é basicamente tem exatamente as mesmas informações que tem aqui que é o como está escrito na norma só que aqui convenhamos é bem mais fácil para a gente estar observando então vamos ver aqui o que a gente tem que estar analisando a gente vai fazer verificação então vamos ver aqui para o caso da armadura pré-tracionada a gente vai ver o tipo de aço que eu vou estar utilizando se é RB ou RN o que significa isso professor? RB significa relaxação baixa e RN significa relaxação normal então são as condições quando a gente está tensionando o aço de como ele vai estar voltando como ele vai tender a voltar para o seu estágio inicial envolve mais coisa do que isso mas é basicamente isso falando de uma forma bem simplificada é basicamente a tendência o quanto o aço vai estar disposto a estar voltando para o seu estágio inicial é a relaxação do nosso aço então a gente vai delimitar isso a gente escolhe se eu quero usar um aço RB ou RN tanto faz é a minha verificação que eu vou estar fazendo só que a gente vai ter proposto aqui dentro dessa configuração duas hipóteses então a gente vai ter aqui para o aço RB por exemplo se a gente vai trabalhando com a armadura pré-tracionada a tensão solicitante aqui que eu vou estar calculando que é dessa equação que eu vou precisar estar utilizando vai ter que ser o menor valor entre essas duas verificações aqui então vai ter que ser o menor valor entre 0,77 vezes o FPTK que vai ser basicamente a tensão característica de resistência à ruptura do aço aqui de proteção que a gente vai estar utilizando ou a menor do que o ou vai ser o menor valor entre os dois aqui da verificação 0,85 vezes o FPYK que é a tensão característica de resistência ao escoamento do aço de proteção que a gente vai estar utilizando então tem essas duas análises que a gente vai fazer e como que a gente chega nesses valores basicamente aqui para encontrar o FPYK a gente vai pegar o FPTK que é o de ruptura e multiplicar por 0,90 quando a gente vai trabalhando com o aço de baixa relaxação e 0,85 quando a gente estiver trabalhando com o aço de relaxação normal então a gente vai encontrar o valor aqui por essas análises e aqui se for pós-tracionada tem os outros coeficientes que a gente utiliza da mesma maneira professor tá eu encontro o FPYK dessa maneira mas o FPTK como que a gente vai fazer o FPTK ele vai ser basicamente o valor aqui que a gente vai ter de resistência tabelado então por exemplo aqui pro CP 175RB quanto que vai ser o meu FPTK vai ser basicamente a multiplicação desse 175 por 10 175 1750 MPA então essa aqui vai ser o FPTK que eu vou estar utilizando ah professor não quero em MPA quero em quilômetro por centímetro quadrado 175 quilômetro por centímetro quadrado quero aqui pro aço pro CP 210RB o que que eu vou ter o FPTK desse caso vai ser igual a 2100 em MPA então basta pegar o valor aqui e multiplicar por 10 da mesma maneira que a gente faz pro aço convencional pro aço que é utilizado ali como armadura passiva pra gente então é a mesma verificação que a gente vai estar fazendo essa mesma análise que a gente vai estar fazendo multiplica por 10 pra encontrar o valor em MPA que a gente vai estar utilizando então é basicamente isso que a gente vai estar encontrando aqui na tabela a gente também já tem as áreas nominais aqui de aço que a gente vai poder estar empregando então você encontra lá por exemplo encontrei que pra meu sistema eu preciso de 940 milímetros quadrados de aço encontrei em centímetros mas já pra gente converter mais direto o que eu vou fazer vou usar 10 cordualhas dessa aqui porque a área dela a área de cada uma dessas cordualhas é de 94.2 então eu precisaria usar 10 pra estar suprindo essa necessidade aqui então essa tabelinha facilita a gente pra estar fazendo essas análises aqui ou poderia pegar o diâmetro de cada uma dessas ali e estar fazendo análise só que é um pouco mais difícil porque pras cordualhas a gente tem espaçamento a gente tem união de itens então é mais fácil consultar aqui na tabelinha pra encontrar as áreas nominais de aço aqui pra cada uma das cordualhas que a gente vai estar avaliando então a gente vai utilizar esses critérios aqui pra estar fazendo o dimensionamento também vão ser bem importantes ali pra gente fazer essas nossas análises então aqui quando a gente tá pensando na distribuição de esforços atuantes sobre a nossa estrutura a gente tem que levar em consideração que existem tanto o momento fator e existe o esforço cortante também que vai estar reagindo ali dentro do nosso sistema então da mesma maneira que a gente tem lá pro concreto convencional a gente vai ter o momento fator atuando e a gente vai ter o esforço cortante atuando também então o que a gente vai fazer pro concreto protendido a gente vai tentar posicionar a nossa armadura as cordoalhas de uma maneira que a gente tenha tanto a resistência pro momento fator quanto a gente tem resistência pro esforço cortante e como que a gente vai acabar fazendo isso a gente vai acabar distribuindo aqui a nossa cordoalha na parte mais inferior possível quando a gente tiver o momento fator máximo lembra lá que geralmente pra vigas nossa ficou horrível isso aqui mas geralmente pra vigas o que vai acontecer o momento fator máximo vai estar na área central aqui do vão da nossa viga então aqui a gente teria a distribuição principal do momento fator e é onde a gente vai estar posicionando aqui de maneira mais reta possível as nossas armaduras pra resistir a esse momento fator máximo e ele vai reduzindo aqui ao longo quanto mais perto dos meus apoios ele vai reduzindo e existem casos onde a gente chega até valores negativos vocês lembram lá que por exemplo se eu tiver uma viga mais ou menos assim então tem um apoio aqui um apoio aqui um apoio aqui o que vai acontecer com o meu momento fator ele vai vir aqui em cima posso chegar perto do zero mas ele vai vir aqui aí de repente ele vem passa por cima ele vem aqui pra baixo de novo e volta lá pra cima então ele teria um comportamento parecido com isso aqui tem variações obviamente mas só pra gente ter uma noção então ele vai reduzindo próximos apoios pode até ficar negativo devido a transmissão do esforço que eu vou ter ali por cima do apoio que eu vou estar utilizando mas ele tem um comportamento semelhante aquilo ali então com isso a gente pode trabalhar também com essa corduária que a gente vai estar inserindo dentro do nosso sistema a gente pode ir adaptando ela aqui de acordo com a movimentação do nosso movimento fator pra onde ela realmente precisa estar resistindo e mais do que isso a gente pode fazer com que essa nossa armadura de proteção também resista aos esforços cortantes que vão estar sendo aplicados na nossa estrutura então a gente consegue fazer com que pelo menos uma parte dos esforços cortantes seja resistida pela proteção já que a gente já vai ter a corduária ali dentro a gente já vai estar inserindo nesse sistema ali dentro a gente pode fazer ele resistir e como a gente vai fazer isso então aqui quando a gente estiver fazendo essa movimentação das nossas corduárias ao longo da estrutura a gente está vendo que ela vai ter uma inclinação aqui a gente pode ir adaptando com trechos retos e parabólicos aqui pra gente ter uma curvatura próxima dessa aqui mas a gente está vendo que a gente vai ter trechos inclinados esses trechos inclinados são bacanas pra gente porque quando a gente está trabalhando com a armadura de proteção não dá pra esquecer que ela vai estar exercendo esforço de compressão ela vai estar apertando ali ao ela estar apertando ela vai fazer o que? ela vai estar apertando tanto na direção horizontal já que ela está inclinada quanto na direção vertical isso é bacana pra gente porque porque ela vai estar evitando a formação das nossas fissuras de tração que podem estar acontecendo com relação ao esforço cortante que vai estar atuando na nossa estrutura lembra lá que a gente viu para os esforços para o concreto armado convencional que a gente tem a fissuração vertical aqui no meio aí quanto mais próximos os apoios a gente vai ter uma inclinação maior dessas fissuras que vai estar acontecendo devido a aplicação do esforço cortante lembra que a gente tem a combinação dos esforços horizontais e verticais que vão estar acontecendo que resultam nessas fissurações inclinadas aqui próximas de 45 graus aqui como a gente vai estar apertando o nosso concreto ele vai estar conseguindo reduzir esse esforço cortante máximo que vai estar atuando ali que vai estar resultando em tração que vai estar separando o nosso concreto e com isso a gente vai conseguir usar um recurso que é a compressão da corduária que a gente já vai ter ali de qualquer jeito para o nosso sistema de esforço cortante também então isso é bem bacana porque a gente vai conseguir reduzir a quantidade de fissuração próximo dos apoios inclusive sendo mostrado aqui que a gente vai ter uma inclinação agora não de 45 graus mas a gente vai ter variações de 15 a 35 graus por quê? porque a gente vai conseguir reduzir a componente vertical aqui do esforço cortante e a gente vai ter inclinações menores aqui porque a componente horizontal vai ser maior vai ser mais significativa na verdade então a gente vai conseguir observar dessa maneira a inclinação das fissuras é um exemplo é um exemplo prático de como isso aqui vai estar acontecendo então a gente vai ter acabando a componente horizontal do nosso esforço vai acabar sendo mais significativa da vertical porque na vertical vai estar sendo reduzida também pelo esforço ali que vai estar sendo aplicado pelas próprias corduárias então é bem interessante a gente pensar por esse sentido e como que a gente vai ter então como que a gente vai entender esse esforço aqui da corduária que vai estar atuando para reduzir esses nossos carregamentos então a gente vai ver que o esforço cortante vai estar sendo compensado aqui pela tensão da corduária pela componente vertical da tensão dessa corduária que vai estar atuando aqui e eu preciso encontrar então essa tensão aqui então o esforço atuante aqui o esforço cortante atuante ele vai ser igual ao esforço total o esforço cortante total de cálculo que eu vou estar utilizando ali diminuindo do valor do quanto que a corduária vai estar conseguindo reduzir para mim e quanto que é esse valor vai ser o valor da tensão que eu vou estar aplicando de cálculo já multiplicado pelo seno de alfa por quê? porque se eu multiplicar pelo cosseno de alfa eu vou ter aqui a componente horizontal e pelo seno componente vertical para encontrar isso a gente faz lá o gráfico aqui de esforços aqui a gente vai ter a resultante aí eu quero encontrar a componente horizontal eu vou ter aqui e a componente vertical eu vou ter aqui o que vai ser o seno? cateto oposto pela hipotenusa então aqui vamos pegar vou chamar aqui de PY cateto oposto aqui a hipotenusa vou chamar de P então aqui a gente vai ter o ângulo alfa seno de alfa é o que? cateto oposto que é o PY dividido pelo P só fazendo a conversãozinha aqui vamos pegar PY transmitir o P para cá vai ser igual ao P vezes o seno de alfa é esse aqui exatamente que está sendo mostrado só para mostrar como a gente chega nessa verificação e para encontrar aqui o valor de esforço cortante de cálculo que vai ser aplicado a gente vai considerar basicamente uma combinação rara de esforços vai multiplicar aqui 1,4 vezes o DG mais 1,4 vezes o esforço cortante aqui das cargas variáveis permanentes e variáveis então são aqueles valores que a gente viu lá que a gente já encontrou também beleza e agora o que a gente vai fazer? agora a gente vai fazer essa verificaçãozinha aqui onde a gente vai estar considerando então os esforços solicitantes aqui de de tração da armadura passiva que a gente vai estar utilizando então o esforço solicitante aqui que vai estar sendo aplicado multiplicado pela área de proteção considerando tanto a armadura passiva quanto a armadura ativa isso aqui tem que ser maior do que o esforço solicitante total por quê? porque com isso a gente vai ter a resistência adequada tanto da parte da armadura longitudinal que vai estar resistindo a um pedaço quanto da armadura de tração da armadura de estribos que a gente vai estar colocando ali que vai estar resistindo também a esse esforço que a gente vai estar analisando então a soma da quantidade de resistência que eu vou ter dos meus estribos com a soma da quantidade de resistência que eu vou ter da armadura longitudinal que vai ser nas minhas corduárias que vão estar tensionadas eu vou conseguir então estar suprindo a necessidade tem que ser maior do que o valor de esforço total que eu vou estar aplicando aqui sobre a minha estrutura para chegar aqui nesse valor então aqui da tensão de escoamento da armadura ativa eu vou encontrar aqui o FYK que é da característica dividido pelo gama S que vai ser igual a 1,15 é o mesmo gama S que a gente utiliza lá para o aço também beleza e agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer praticamente as mesmas verificações que a gente fazia para o concreto convencional tem alguns itens a mais que a gente vai precisar estar utilizando mas alguns critérios são os mesmos então a gente vai enxergar aqui no VRD2 o VRD2 tem que ser menor do que o esforço solicitante para não ter as condições de esmagamento aí o que a gente vai ter o esforço solicitante tem que ser menor do que o VRD3 que é basicamente igual ao esforço cortante resistido pelos mecanismos complementares mais o esforço cortante resistido aqui pelo estribo que eu vou estar inserindo então a verificação é igual αV2 mesma coisa fcd do concreto resistência de cálculo do concreto mesma coisa aqui vai mudar um pouquinho a gente tem que fazer uma outra análise para encontrar o nosso valorzinho dos esforços esforços cortantes resistidos pelos mecanismos complementares porque os mecanismos complementares agora mudaram um pouquinho a gente viu ali que a gente vai ter outros elementos resistindo esses esforços então a gente vai aplicar nessa equação a gente vai ter aqui que a resistência do mecanismo complementares vai ser igual ao vc0 que multiplica 1 mais o m0 que é o momento fator que a gente vai estar inserindo para anular o esforço da tensão normal que vai estar sendo aplicada dividido pelo momento fator solicitante máximo de cálculo isso aqui tem que estar sendo verificado tem que ser menor do que 2 vezes o vc0 então tem que fazer essa análise aqui também beleza como que eu acho o vc0 0,60 vezes fctd vezes bw sendo que o fcdd é encontrado por essa equação aqui 0,7 vezes fctm dividido por 1,4 sendo que o fctm é igual a 0,30 vezes fck elevado a 2 terços aí vocês vão me perguntar professor você não mostrou uma outra equação que a gente encontra lá chega nesses mesmos valores mostrei sim pode usar que ela vai chegar exatamente no mesmo resultado é a mesma equação basicamente eu só otimizei eu transformei essas duas equações aqui em uma só para a gente estar utilizando que é basicamente multiplicar aqui 0,5 vezes 0,3 então vai dar ali 0,15 multiplicado pelo fck a 2 terços então tanto faz você que escolhe o que você quer estar utilizando a minha equação ou essas duas aqui e para chegar nesse momento do produtor que anula a tensão normal de compressão a gente vai multiplicar aqui o gama p pela tensão solicitante que a gente vai encontrar daqui a pouquinho vai ser a tensão final a deplicação que a gente vai estar encontrando que multiplica o w pela área de concreto mais aqui a excentricidade que a gente vai estar utilizando gama p é quanto? 0,9 é o valor que a gente vai estar utilizando aqui para essa situação do concreto protendido beleza agora basta a gente fazer então a verificação aqui do do momento do fator solicitante máximo que a gente vai estar considerando 1,4 vezes o momento das cargas permanentes mais 1,4 vezes o momento das cargas variáveis e aí a gente consegue chegar aqui nessa nossa equaçãozinha para estar encontrando então o valor do vsw e encontrar a armadura de estribos necessária que a gente vai estar utilizando a armadura de estribos necessária aqui pela área mas a gente faz o cálculo bem igualzinho a gente fez a verificação daqui a pouquinho eu faço o exemplo com vocês e fica mais tranquilo então a gente vai pegar o vsw que a gente acabou de encontrar dividir por 39,2 vezes a altura útil da nossa viga para conseguir encontrar a quantidade de aço necessária isso aqui se a gente vai trabalhando com estribos a 90 graus se forem estribos aqui inclinados a gente utiliza essa outra equaçãozinha aqui para estar inserindo no nosso sisteminha basicamente a gente só vai estar considerando os ângulos aqui que a gente vai estar utilizando dos estribos então beleza agora a gente vai fazer então um exercício aqui de exemplo para a gente completar a nossa verificação vou fazer só uma pausa bem rapidinho acho que vocês nem vão ver essa pausa nem vai aparecer para vocês é só para avisar tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto